Por causa do adiamento, o contribuinte que desejar pagar o imposto via débito automático desde a primeira cota deverá fazer a solicitação até o dia 10 de maio. Quem enviar a declaração após essa data deverá pagar a primeira cota por meio de documento de arrecadação da Receita Federal, gerado pelo próprio programa de declaração. Nesse caso, as demais cotas poderão ser no débito automático. Quem traz mais detalhes é a contadora de empatinga, Luciária Barbosa. Olá, Leidiane. Olá, ouvintes da Rádio Vanguarda. Em razão desse adiamento da declaração de imposto de renda, o contribuinte que possui imposto a pagar, ele tem que solicitar o débito automático da primeira cota até o dia 10 de maio. Caso o contribuinte não faça essa solicitação até o dia 10 de maio, o pagamento da primeira cota deverá ser feito por guia de arrecadação da Receita Federal, que é chamado de DARF, que é gerado no próprio sistema de declaração do imposto de renda. Para quem já fez a declaração, ainda pode realizar a retificação. A retificação da declaração, ela é possível até 5 anos depois que foi enviada. Porém, apenas até o prazo final da declaração, que é esse prazo de 31 de maio, é possível trocar o formato de tributação, que é desconto simplificado, feito através da declaração simplificada, para alterar pelas deduções legais, que no caso nós chamamos de declaração completa. Se o contribuinte deseja mudar a forma de tributação da sua declaração de imposto de renda, declaração simplificada para declaração completa, só é possível fazer até esse prazo de 31 de maio. Depois desse prazo, pode-se fazer sim a retificação, até 5 anos. Porém, não é possível mudar a forma de tributação daquela declaração. A contadora de Ipatinga, Luciária Barbosa, ainda explica o passo a passo para realizar a declaração do imposto de renda pessoa física. Primeiro passo para iniciar a declaração de imposto de renda, organize todos os documentos que são necessários. Segundo passo, baixe o programa ou o aplicativo da Receita Federal, que é chamado de IRPF. Depois, terceiro passo, defina se você vai fazer a declaração completa ou simplificada. Completa considerando todas as deduções legais ou não. Será simplificada considerando apenas o porcentual disponibilizado pelo governo. E o quarto passo, preencher todas as informações conforme os informes de rendimento que foi tirado das agências bancárias, da empresa onde trabalha ou do INSS, conforme cada caso, conforme cada contribuinte. Repórter Leide Anne Soares. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.